Bom dia, confira agora os destaques desta manhã de quarta-feira, 13 de julho. Na madrugada desta quarta-feira, quatro homens entre 20 e 25 anos foram mortos numa chacina no Pacaembu, bairro de Valparaíso de Goiás. Segundo o corpo de bombeiros, quando chegaram no local, todos estavam mortos. O local é considerado um dos mais violentos da cidade e é ponto de tráfico de drogas. A polícia encontrou cápsulas de armas de diferentes calibres, como .40 e .380, indicando que mais de uma pessoa participou da execução. Nos corpos foram encontrados tiros em áreas fatais, como cabeça, peito, tórax e costas. No momento, ninguém foi preso e não foi divulgado o nome das vítimas. E as investigações serão retomadas agora pela manhã. E a violência no DF e no entorno não para, e não. Ainda nesta madrugada, um homem foi assassinado a tiros em via pública em Sobradinho. Os bombeiros chegaram até o local, mas o homem já estava morto. A 13ª DP investiga o caso. Outro assassinato foi ontem em Braslândia. Isaías da Silva Oliveira, de 22 anos, trabalhava em um lava-jato quando um rapaz de bicicleta o chamou e disparou contra ele. A vítima morreu na calçada, em frente ao estabelecimento. Alex, Bigo e Marte e Rafaghini, de 19 anos, foi preso e confessou o assassinato motivado por uma dívida de R$ 10. O compasso de Alex, Bigo e Marte, uma adolescente de 15 anos, se entregou espontaneamente. Agora pela manhã, os cooperadores da Copatran tentaram iniciar uma manifestação na BR-020. Os donos da empresa queriam fechar a rodovia com pneus em chamas, mas a polícia retirou os pneus e impediu o protesto. A manifestação era uma pressão para a justiça liberar os veículos da Copatran, que faziam as linhas Planalcina, Vale do Amanhecer e Arapuanga. Os ônibus foram apreendidos após uma decisão do TJDF. Esses foram os destaques. Voltamos logo mais do Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho